Oi gente, tudo bem? Nossa, já faz um tempão que eu não gravo vídeo de comprinhas aqui. Vocês sabem que lá pra 2018, 2017, eu gravava vários vídeos de comprinhas fashion aqui pro canal, né? Mas é que ultimamente eu não tenho comprado muita coisa, gente. Mas, eu como não comprei, assim, quase nada de roupa em 2019, porque o foco foi totalmente casa, eu meio que guardei um pouquinho de dinheiro ali pra aproveitar a liquidação de janeiro e também aproveitar a liquidação da internet, né? A liquidação online das lojas. Então, assim, de todas as lojas de departamento, né? Ceia, René, Marisa, Riachuelo, Líder, eu costumo ficar muito, assim, na expectativa, principalmente com a liquidação de banana da Marisa, que pra mim é uma das melhores, né? Costuma ter os melhores preços. A René tem uma boa liquidação, só que os produtos, eles não ficam tão baratos assim, a Riachuelo tem uma ótima liquidação na internet, mas esse ano eu acabei não dando muita olhada, assim, no que eles tinham por lá, porque eu acabei comprando muita coisa na Marisa. E a Ceia, tá? Eu nesse ano nem olhei o site, mas eu dei uma passadinha na liquidação da loja. Eu tava até no Rio, nessa semana que tava tendo liquidação na Ceia, mas não achei, assim, quase nada, gente. Eu fui num dia que praticamente já tinha esgotado muita coisa. Então, o meu foco foi praticamente a Marisa, tá? Tanto a loja online quanto a loja física. Então, eu vou começar pelas minhas comprinhas da loja online da Marisa, tá? Que pra quem já comprou no site da Marisa, sabe que as etiquetas, elas costumam vir assim, ó, com preço branco. Porque vocês sabem que a roupa vem direto do estoque deles, né? Direto de um galpão. Então, não vem com aquele precinho que a gente encontra geralmente nas lojas, né? E remarcado. Então, eu vou falando pra vocês o preço aqui, tá? Em cada peça, porque eu já tô com o pedido aberto aqui, ó. Tem o preço delas, eu vou falando pra vocês. Essa camiseta aqui, ela tava na liquidação. É uma camiseta da coleção da Bela Adormecida. É uma camiseta preta. É praticamente meu guarda-roupa. Muita gente vai se identificar pra quem gosta de guarda-roupa preto também. Então, é só mais uma camiseta preta no meu guarda-roupa. Mas eu achei a estampa muito bonitinha, do tipo que eu gosto de usar. E eu paguei nela, ó, R$25,99. Comprei também, ó, essa camisetinha aqui sem manga, que é da coleção da Disney. Vem até uma tagzinha aqui escrita Disney, né? A Marisa costuma fazer muitas peças assim, de Mickey e Minnie, né? E eu adorei essa estampinha aqui. É o tipo de camiseta que eu gosto de usar no verão. E eu paguei R$19,99 nela. Mais uma camisetinha preta pra variar. Só que essa aqui, eu gostei muito porque ela tem uns detalhes de costura meio aparentes aqui, ó. Que eles fizeram uma costura com uma linha amarela. E essa estampazinha aqui na lateral. Ou seja, devem ter esbarrado com alguns looks aí na internet meio tomba. Aquela coisa assim meio anos 90, né? Esse tipo de camisetinha aqui. Eu gostei também pelo preço. Porque ela também tava R$19,99. Já essa camiseta aqui, ó, ela tem uma estampa neon. É uma camiseta preta com uma estampa neon frontal, né? Que tá na moda, né? E ela tava apenas R$15,99 na liquidação do site, gente. Então aquele tipo de camisetinha, assim, pra bater mesmo, sabe? Pra você usar bem aí. Que vale a pena você comprar na liquidação. Porque é bem baratinho. Já esse modelo aqui, ó. Ela tem uma estampa frontal divertidinha, assim. Tem uns cachorrinhos aí na frente. É aquele tipo de camiseta que eu uso bastante no dia a dia, tá? E ela na liquidação, ela custou também R$19,99. E pra não dizer que eu trouxe só camiseta preta, tá? Eu trouxe uma camiseta amarela. Essa é da liquidação do site também. Com uma estampa aqui escrita no Bad Vibe, gente. Eu me apaixonei pela sua camiseta aqui. Ela deixa o look super divertido, gente. É amarelinha, assim. Bom pra usar no verão, no calor, né? E ela também custou R$19,99 na liquidação. Eu adorei. E eu comprei uma, gente. Uma camiseta branca, tá? Porque eu não sou muito fã de camiseta branca. Porque elas sujam e amarelam muito rápido no guarda-roupa. Mas eu trouxe essa aqui. Porque eu achei ela bem divertidinha, né? Uma camiseta flamê. De malha bem levinha. Ela tá escrita aqui. I'm not princess, I'm a rock star. Eu gostei dela. E ela custou R$15,99, gente. Essa camiseta aqui tá custando R$15,99. E outra peça que eu também fiquei apaixonada, gente. Foi essa camisa aqui, ó. Também da coleção da Disney. É uma camisa cheia de estampas aqui, ó. Dá pra vocês verem meio do Mickey. Escrito Mickey, é. E tem as orelhinhas aqui. E ela é uma camisa meio cropped. Com amarração aqui embaixo, tá vendo? E uma manga meio curtinha. Uma camiseta que fica ao mesmo tempo larguinha no corpo. Mas fica muito bonita e veste muito bem, gente. E eu paguei, ó. Ela tava de R$79,95, gente. De R$80,00 por R$29,99. E outra camiseta que eu fiquei apaixonada e eu tinha que levar, gente, é essa aqui. Que ela tem uma estampa meio divertidinha aqui com o dinossauro. Tá escrito mais um dia normal de segunda-feira. E eu não sei se dá pra ver, mas o dinossauro tem um pouquinho de glitter meio rosa, meio holográfico aqui. O preço dessa camiseta nem tava assim tão baixo assim. Ela custou R$29,99, né? R$30,00. É mais ou menos o precinho de uma camiseta básica. Mas eu gostei muito mesmo dela e eu tive que comprar. Ainda continuando as comprinhas da loja online, tá? Da liquidação de banana do site da Marisa. Eu também comprei essa calça aqui. Não sei se dá pra vocês verem muito bem. É uma calça jogger. Daquelas que ficam... É uma calça feminina que fica justinha na cintura e soltinha no corpo. Eu adoro esse tipo de calça. Ela é bem confortável. Tem uma faixa rosa aqui, ó. Na lateral, né? Aquela coisa meio esportiva. E essa calça aqui, ela tava remarcada lá no site, tá? De R$99,95 por R$39,99. E pra felicidade de quem ama jeans, né, gente? Na liquidação de janeiro da Marisa tinha muita calça jeans em promoção. E eu comprei essa calça aqui, ó. Ela é uma calça meio acinzentada jeans. Meio skinny, tá? O modelo dela é uma calça skinny. Não dá pra ver muito assim. Mas esse tecido dela, gente, é super confortável. Veste muito, muito, muito bem. E inacreditável o preço dela, gente. Ela tava remarcada também de R$99,95 por R$29,99, gente. E eu comprei esse modelo também aqui, ó. Ela é uma calça jeans, ó. Modelo cigarrete de cintura média. Ela tem um comprimento no tornozelo e tem o fit bem justinho. Então é aquele tipo de calça que fica bem justinho no corpo. Também tem uma elasticidade ótima. Ela veste muito bem. E o comprimento dela é no tornozelo aqui. Dá pra ver que não é o tipo de calça que vai até o chão, né? Aquela é o comprimento mais curtinho, assim, na altura do tornozelo. E essa peça aqui basicamente foi a peça mais cara de todas que eu comprei. Porque ela tava custando na liquidação R$49,99. São R$50,00. Um preço normal de uma calça de loja em atacado, né? Ou na promoção. Mas eu gostei muito dela, assim, e achei que o preço também tava super justo e valia a pena. Então eu paguei R$49,99 nessa aqui. Também teve outro modelo que eu gostei bastante, que foi esse jeans aqui. Que ele também é do tipo cigarette. Só que ele é um jeans destroyed, tá vendo? Aperturezinha nas rasgadinhas aqui na altura do joelho. E ela também veste super bem. Tem uma elasticidade muito boa. A barra dela é até desfiadinha aqui, ó. Achei muito bonitinho. E essa calça aqui, ela tava remarcada, gente, ó. De R$119,00 por R$35,99. Então na liquidação do site, tinham vários tamanhos dela aí que estavam custando somente R$35,99. E a última peça que eu comprei no site, que eu achei que também valeu muito a pena. Principalmente por conta do preço. Foi esse jeans aqui. Que ele é um jeans bem diferentezinho, né? Ele tem os detalhes impuidinhos aqui. Mas ele tem um recorte, ó. Aqui na parte interna da calça. Que é um jeans com malha. Então ele fica super diferente pra você vestir. Porque tem uma parte de jeans e uma parte de malha cinza aqui. E essa calça, né, gente, é da Sawari. É uma marca que vocês sabem que é muito boa. Usa fio lá. Que é uma calça de qualidade. E ela tava remarcada lá, ó. De R$129,00 por R$39,99. Então eu achei que uma calça da Sawari por R$39,90 vale muito a pena. Já as comprinhas da loja física, tá? Não foi nem algo, assim, tão planejado. Depois que eu comprei na liquidação do Marisa do site. Que eu gastei um pouquinho lá. Eu até fiquei pensando que não tinha necessidade de ir na loja física. Mas eu passei lá por acaso, tá? Então eu dei uma olhadinha, assim, se tinham peças que valiam a pena. A liquidação já tava rolando, tinha umas duas semanas e ainda tinha, sim, gente. Muita peça que valia a pena. Então eu trouxe algumas lá da liquidação que eu achei que valia a pena pra mim. Foi essa calça aqui. Ela é uma calça que... Mais socialzinha, né? Ela é de um tecido, assim, molinho, mas bem encorpado. Tem dois bolsos aqui atrás. Ótima pra fazer aquele look mais elegantezinho, né? Ela tá sem etiqueta aqui. Ela tava bem perdidinha. Era a última calça que tinha lá na liquidação da loja. Mas se eu não me engano, ela custou R$29,99. Eu trouxe também um conjuntinho lindo, que tinha vários tamanhos por lá. Que é de oncinha vermelha, que eu vou mostrar pra vocês, ó. É um conjuntinho que vem com essa saia aqui. Ela custou, ó, tava remarcada de R$79,95 por R$29,99. E junto dessa saia, ela também tinha outra peça pra você fazer o parzinho. Que é essa jaqueta jeans. Linda, linda, gente. Com estampa de oncinha também. A jaqueta, ela tava de R$119,00. Tá por R$39,99. Tinha ainda alguns tamanhos desse modelo por lá, né? Que eles tinham colocado na liquidação. Eu achei lindo, gente. Lindo mesmo. Essa, esse conjuntinho aqui de jaqueta de saia. Não resolvi trazer pra mim. E eu trouxe também esse short neon. Olha só que babado isso, gente. Um short verde neon. Tá super na moda aí, né? Ele tem a cintura média, que é a cintura no lugar e um fit mais soltinho. Então aquele tipo de short jeans fica bem soltinho no corpo mesmo e eu gosto. E ele tava lá, ó. É remarcado de R$69,95. Tá por R$29,99. E a última peça da loja física que eu comprei foi esse casaquinho aqui. Ele é um casaquinho tipo um cardigan, né? Bonzinho pra quando chegar o inverno. Tem uma malha bem grossinha aqui que ajuda a aquecer bem. E ele tava lá, ó, remarcado na loja de R$49,90 por R$19,99. Então eu achei que por R$20,00 valia muito a pena trazer um casaquinho desse aí pra quando o frio começar a chegar, né? Essa foi a última peça, mas temos um bônus por aqui, gente. Que foi a única camiseta que eu comprei na liquidação da Seat. Porque como eu disse, quando eu passei lá já não tinha mais nada, gente. Não tinha mais nada assim que realmente tava valendo a pena, sabe? Os preços assim estavam mais ou menos. Muita gente já tinha levado tudo. Então eu trouxe essa camiseta aqui, né? Com o tema do filme. Uma camiseta preta com uma estampa assim daquelas que eu falei que eu gosto muito de usar no dia a dia. Que ela tava remarcada lá na liquidação por R$9,99. Então tinham várias camisetas dessas aqui com estampa frontal, camisetinha feminina e masculina também por preço. Muito bom. Então eu trouxe ela porque tava valendo a pena pelo preço. Mas foi a única coisa que eu levei dessa E.A. Então é isso, meninas. Pra quem acompanhava aqui os meus vídeos antigos de comprinhas, devem ter notado que dessa vez eu não trouxe muita coisa assim de festa. Porque não tinha, gente. Realmente não tinha, assim. Muita coisa assim de paetê. Eu gostava muito de comprar saia de paetê e vestido de festa. Que geralmente na liquidação eles ficam bem baratinhos e vale a pena. Mas esse ano, além de não ter muita coisa, tá? Eu resolvi fazer uma compra assim um pouco mais consciente no sentido de comprar coisas que eu realmente vou usar. Porque eu tenho muita coisa assim de festa que eu compro em livre edação que a gente acaba não usando, né? Fica aquela coisa parada no armário ali por muito tempo. Então eu resolvi trazer coisas realmente, peças que eu sei que eu vou usar no dia a dia e vou usar bastante. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá? Se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E me sigam também lá no Instagram da Anne Comum, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo que eu tô sempre contando novidade por lá. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.